Será que o Moto G52 ainda é bom em Brawl Stars? A taxa de atualização está no automático, no momento ela marca 60 quadros por segundo e eu vou iniciar uma partida aqui e ver como ele se comporta. Automaticamente ele passa a 90 Hz, que é a limitação do aparelho. Vamos lá! Eita, jogador fraco, meu gente. Você gosta de filmar e jogar ao mesmo tempo, é complicado. Vamos lá, vem, vem pra cá. Essa é a hora boa, essa é a hora, agora é a hora. Apanhei de novo. Vamos. Daqui a pouco o pessoal daqui vai ficar com raiva de mim, porque a Radice. Venha, volte, mas volte, tome, 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 volte. Até agora não esquentou não, viu? A parede está bem. Só fica um pouquinho morno. Só morno, nada de... Está bem. Mais uma... Olha só a situação aqui. É uma pé. É uma roe. Pronto, pelo menos uma. Agora, deixa eu voltar ali pra ajudar o pessoal. Bom, a parede está bom, gente. Ainda vale a pena. Em 2024. Uma versão com 4 giga de memória RAM, tem outra que tem 6, é 428, mas sai bem, muito bem mesmo. E aí pode dizer qual o próximo jogo. Eu posso testar aqui, inclusive até a Genshin Impact. Genshin Impact. Vamos ver como esse aqui sai. Oh, derrota! Está aí. Nada que desabone. O celular vai bem, sim. Pronto, ele reduz automaticamente pra 60 quadros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, passe a sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.